Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebol aqui, estamos aqui hoje galera começando mais uma série no canal na verdade retomando mais uma série no canal que é a nossa série do desafio impossível na Copa do Mundo onde a gente pega uma seleção mais ou menos e tenta trazer o caneco com ela galera e dessa vez aí né, vamos com a Croácia cara, a seleção que quase ganhou a Copa do Mundo muita gente queria ver a Croácia campeã, então vamos tentar aqui no canal trazer esse título né galera essa série galera, muita gente pediu pra voltar no canal, só que eu vou fazer ela no nível estrela tá pessoal porque no nível lenda bicho, só se eu for com a Bélgica e olhe lá, porque nível lenda é o cão né você é capaz de perder de goleada de Israel velho, então vou aqui no nível estrela que já é um nível bem do capiroto eu tô aqui nesse PS 2018 e vamos lá né, vamos tentar trazer o troféu aqui cada episódio aí uma partida pessoal e nossa Copa do Mundo aqui não é no mesmo formato da Copa do Mundo da Rússia nós colocamos aqui todos os melhores países né, então ali no grupo A tem a Bélgica, na cabeça de chave país de Gales, Polônia e Rússia, no grupo B tem a Alemanha, Portugal, Senegal e Turquia no C tem Inglaterra, Eslovênia, Chile e Sérvia, no D tem Espanha, Suíça, Colômbia e Egito no grupo E que é o nosso, tem Croácia, Holanda, Suécia e Uruguai um grupinho bem encrespado esse nosso aqui no grupo F tem Itália, Costa Rica, Dinamarca e México no grupo G tem Brasil, Grécia, Estados Unidos e Islândia né esse grupo aqui é pra todo mundo falar que o Brasil vai ser o campeão né pra variar, Brasil pegando um grupo merda e no grupo H, França, Japão, Argentina e Coreia do Sul e vamos lá então pra treta pessoal, vamos pro primeiro jogo tá aqui galera, nível estrela 10 minutos e vamos lá né outra coisa também, vou mostrar minha tática aqui com a Croácia nossa tática aqui é um 4-4-2 uma tática que eu tô gostando de jogar com ela nesse jogo e tô usando ela aqui na Croácia pessoal principalmente porque Croácia também não tem assim grandes atacantes rápidos de lado de campo então já logo de cara já não acho muito bom usar um 4-3-3 por causa disso 4-4-2 é melhor porque melhora também o toque de bola no meio campo você tem aqui na Croácia 3 caras meio campista que é excelente o Rakitic, o Modric e o Kovacic também que é um cara que dribla bem, conduz bem a bola é... e a marcação né pessoal temos ali... eu a princípio vou começar com dois laterais mas... é... no decorrer aí vou ver como é que fica eu vou meter 3 zagueiros e um lateral pessoal aqui na frente... nossa senhora velho só acho que eu tô... não tô fumando não viu galera isso aqui é... é queimada mesmo que eu tô com alergia é... é... aqui no ataque é Mandzukit e Perisic né o Perisic eu gosto bastante ele de... de... de ponta ponta esquerda mas como também vai ficar muito isolado o Mandzukit no ataque coloquei o Perisic de segundo atacante pra aproximar mais ali do Mandzukit fazer uma tabela né o Perisic também finaliza bem tem 80 de finalização então jogador que mantendo ele ali um pouco próximo ao campo vai melhorar bastante as chances de eu meter um gol né tô jogando na retenção de bola no passe curto centro manter formação e aí alcance do apoio no 4 na defensiva é retranca meio campo tradicional nem a defensiva no 4 e a densidade ali no... no 7 tá galera nem tão perto nem tão longe a turma ali tô usando aqui nas avançadas defensivo o lateral esquerdo o Strinity e tô usando também pivô contra-ataque no Perisic o Perisic não ficar voltando tanto senão ele vai ficar todo podre e não vai começar a jogar mais então vamos lá primeiro jogo da noite Croácia e Holanda já vamos ver ó os caras tão... ah tinha que ter um trouxa aqui pra ficar vermelho né o Rakitic não vai poder jogar vai entrar aqui então o Brozovic meia de ligação vamos lá Croácia e Holanda galera primeiro jogo aqui do nosso desafio impossível com a Croácia se eu ganhar com a Croácia eu parto aí pra outra seleção também se eu perder também eu vou jogando com outras seleções também né galera é... pessoal que tá perguntando aí do MyClub também no canal MyClub galera é que negócio né é... não sei nem... não sei nem por que que a galera continua até jogando porque daqui pouco mais de 3, 4 semanas já vai lançar o PES 2019 e todo MyClub você já vai perdendo então eu não não tô mais fazendo MyClub no canal por causa disso né não compensa mais perder tempo jogando ele porque logo logo já vai mudar tudo o time já vai pro saco também então por isso eu não tô mais trazendo aqui no canal mas lançando aí o PES 2019 nós já vamos ter voltado com as transmissão ao vivo no canal claro que eu vou voltar a fazer MyClub MyClub vai ter muita novidade então eu vou estar trazendo tudo aqui no canal também sobre MyClub Master League e tudo mais né esse ano aqui pessoal eu... como lançamento aí do PES 2019 vou estar aí ó focando totalmente no PES aí o canal e... vou estar trazendo também continuar trazendo aí a série do GTA e... do UFC também né as outras séries aí vou deixar um pouco stand-by aí vou meter PES aqui no canal que é o que a galera mais curte é o que a galera mais assiste e... muitos tutoriais também as táticas vou tentar fazer também nesse ano aqui é... rumo a Estrelato que é uma série que todo mundo pede aqui no canal então vamos voltar um pouco é as origens do canal né e focar bem no PES aí meter bronca fazer lives e tudo mais pessoal espero que todo mundo curta aí e vamos que vamos aqui com a Croácia pra tentar trazer esse título né velho vamos lá já tivemos aquele momento serenata aqui todo mundo cantou e vamos pra treta né no estádio aí do Borussia Dortmund que não estará infelizmente no PES 2019 né esse aqui é um estádio clássico né infelizmente a Konami perdeu aí a... na verdade foi a Konami que perdeu né galera foi a... foi a galera do Borussia que desistiu né de renovar deram pra trás aí os amarelos e vamos lá vamos pra Croácia e Holanda primeiro jogo da Copa do Mundo aqui no canal desafio impossível voltando aqui esta série que pediram que nem louco né velho vamos lá já sai tocando aqui com o Versalico Modric Kovacic toca a bola aqui com o Perisic a Holanda fez muita falta né pessoal na Copa do Mundo a Holanda a Itália realmente a Copa do Mundo sem essas duas fica meio sem graça né eu pelo menos que torço muito pra Holanda e pra Itália acho muita falta velho vamos lá sai tocando por aqui a Holanda recupera vem trazendo ali o Depay olha o lançamento longo tá ali o Robben tentou chegar ali pra recuperar a bola o Kovacic sai jogando aqui a Croácia Strinity olha a marcação a marcação ofensiva ali da da Holanda sai tocando o Modric é uma estreia na Copa do Mundo contra o melhor time do grupo olha o melhor quem que vocês acham que é o melhor aí galera aqui no PES Holanda ou Uruguai vamos lá toca a bola Kovacic Perisic vem pra cima aqui o Perisic meteu o gol na final da Copa Perisic vem trazendo chutar perto ali do gol e vamos que vamos já dá a primeira chegada ali com perigo a Croácia vamos lá meu filho vamos lá levanta aí vamos pra treta bate pra frente ali o Zoet Zoet o goleirão holandês toca a bola aqui o Modric manda o Kitt lá vem o Brozovich vem pela direita entrou no lugar do Rakitic Brozovich o lançamento cabeçada ali pra defesa do goleiro goleirão fez a defesa tá sem morar o Silas em Barcelona contratou o Silas não sei pra que só pra tirar ele do Ajax eu acho vamos lá Depay vem aqui pelo lado Versalico na marcação Brozovich dá combate deu trabalho ali o Depay roubada de bola do Brozovich sai jogando ali com o Mandzukit Robin olha a jogada da Holanda abriu a zaga da Croácia faz a defesa ali o Subazit que vai ser um tal de It pra lá It pra cá que eu vou falar pra vocês minha nossa senhora e eu tô com Rinite velho pra ajudar um pouco mais vamos lá vida sai tocando bola aqui a Croácia Trinity vem trazendo ele toca a bola por aqui você vê que bosta né você posiciona o cara pra jogar de segundo atacante um pouquinho bem próximo ali do Mandzukit o cara tá jogando de ponta galera nossa senhora Konami a Konami deu uma atualização uns tempos atrás aí que os jogadores eles não pedecem mais porra nenhuma velho tática nenhuma nada posicionamento eles jogam onde eles querem olha o top ele fica tá jogando lá de ponta foda viu cara Brozovich olha a jogada do Kobacit a defesa do goleiro chega de novo aqui a Croácia vamos que vamos vem na Valentia ali a seleção croata caiu no grupo da morte tem que ser né galera grupo da morte aqui é o foot rock cruzamento por ali sai de soco o goleiro Versalico Kovacic Modric tenta o passe por aqui lá vem Snyder roubou a bola ali o Badelli vem no passe aqui do lado Mandzukit tentou arrematar ali tentou dar uma ajeitada ali pro Modric e a bola sai começa dando uma pressão aqui a Croácia e vamos que vamos Lovren Kovacic vem pra cima aqui o Perisic vamos lá toca a bola aqui do lado atraiu a marcação voltou ali com o Modric opa que isso velho o zagueirão tirou a bola mas errou vem pra cima ali o Brozovic toca do lado Kovacic vem no passe Modric pra fora tenta o chute ali o camisa 10 melhor jogador da copa hein galera o Luka Modric quem diria vamos lá eu sou fã do Modric desde as épocas que ele jogava no Tottenham jogava muito toca a bola por aqui lá vem o time da Holanda Robben Kovacic na marcação por aqui lá vem a Holanda tocou pra trás 1x0 pra Holanda Dost faz o gol só faltava essa 1x0 pra Holanda no primeiro chute a gol velho putz ai meu Deus primeiro chute a gol a Holanda marca vamos lá sai jogando aqui a Croácia vamos lá gente vamos lá toca a bola por aqui Modric primeiro passe com o Versálico Versálico no lance bola pega no zagueiro vai na mão do goleiro faz a defesa ali o goleiro holandês Blind Depay fazendo uma foto o Rakitic Mandzukit vem pra cima toca a bola por aqui lá vem o Badeli Modric tenta a jogada chegaram marcando firme ali o Modric perde a bola vamos lá já recupera por aqui o time da Holanda tá numa retranca desgraçada vamos lá fim de primeiro tempo olha lá né a Holanda deu dois chutes a gol olha a posse de bola velho 65% a Croácia olha gente olha o posicionamento do Perisic tem jeito tem que colocar o cara aqui na cara do gol vamos ver se ele fica agora vamos lá mesmo que o cara tá lá pro lado segundo atacante não é ali que joga né pô puta vida o jogo não respeita mais a posicionamento cara que merda velho toca a bola por aqui vamos lá Badeli tenta o passo por aqui lá vem a Croácia olha a Holanda chegando aí vamos lá toca a bola a Holanda tá cheirando enxofre escanteio pra ela vai bater escanteio manda o kit aqui dentro da área pra defender olha o manda o kit Lovren tira de cabeça Modric no chute Badeli sai tocando por ali Perisic manda o kit tenta o passe lá vem a Holanda domina o jogo a seleção lá ai meu deus juiz deu falta ai minha nossa senhora traga o remedinho que ele não tomou tentou o chute ali vamos lá que absurdo onde que eu fiz falta nesse cara velho a bola cai pro lado ali sai tocando aqui a Croácia com o Badeli Kovacic Modric arma jogada ali com o Versalico vem pro lado Versalico tocou do lado Modric vem no passe olha a Croácia Versalico tocou tocou pelo meio olha a jogada Perisic o goleiro faz a defesa pega tudo o goleiro da Holanda vamos lá vamos lá tá vendo o passe ali olha o Robin Strinity não consegue a marcação ali no lateral da Croácia que merda de lateral velho puta que pariu toca a bola aqui pra trás o Modric na jogada na jogada aqui do lado Dost tentou sai com ele ali ouvida vamos lá vem pra cima ali o Mandzukit toca a bola com o Perisic no passe por cima errou ali o Mandzukit time da Croácia tá sem sorte velho vamos lá vem no passe aqui do lado tocou ali lá vem o Robin Kovacit puta que merda cara o cara não pegou a bola errou olha o zagueiro da Holanda vai sair na cara do gol Perisic Perisic errou velho esse jogo tá maluco cara não é possível na cara do gol o cara erra mano olha ai ai pelo amor de deus velho vamos lá toca a bola por aqui vamos que vamos puta mano pelo amor de deus cara que absurdo cara toca a bola vamos lá Brozovich vem no passe Mandzukit vem trazendo tenta a galera vivem perguntando aqui como é que faz fazer gol por que os caras erram tanto tem jeito não galera o jogo é maluco velho você pode mirar o que você quiser quando não é pra entrar não entra olha a jogada do Mandzukit vem pra cima Perisic chega firme o zagueiro a Croácia se mata pra tentar fazer o gol não entra a bola cara vamos lá vem no passe a Holanda é pelo jeito já vamos estrear com derrota em Versálico tenta o passe por aqui vamos lá o lançamento longo olha o jeito que joga a Holanda cara vamos lá meu deus vai levar outro gol ai ai vamos lá nossa sim ó fortes emoções aqui no PES 2018 que jeito sai jogando ali o Lovren toca a bola aqui a Croácia Versálico dá o passe ali corre o Perisic aí ó o zagueiro chega na frente cara que merda toca a bola aqui a Holanda vamos lá Kovacic vem no passe por aqui lá vem o Strinity olha a Holanda vai deixando o buraco aqui atrás olha a zaga Strinity faz o desarme ali é muito ruim esse lateral ele dá o carrinho ali no Robin a bola volta Strinity nunca critiquei toca a bola aqui o Perisic contra-ataque ali da Croácia vamos lá meu filho corre vem pra cima o Perisic dá o passe manda o kit ajeitou não 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 é possível eu vou dar até replay cara que isso mano como é que esse zagueiro desarmou essa bola cara olha olha mano puta velho brincadeira hein meu cara cara vem no corpo ali é o Martins quase que entrou com bola e tudo puta merda que bosta 83 minutos de jogo vai dando tudo errado vai estreando muito mal aqui a Croácia vamos lá toca a bola por aqui lá vem o blind daqui a pouco a Holanda faz outro gol olha a jogada vida Subazit 86 minutos Modric falta nele né juiz ô juiz que isso cara pô foi falta velho puta ele deu vantagem no lance não virou ele não deu a falta vamos lá meu Deus cara que merda velho olha isso cara mais um lance ele quase caulando a paz mais um gol ah beleza né e a minha falta cara porra tá maluco velho olha o cara deu no meio do Modric mano ele não dá a falta nunca vi isso o cara dá vantagem que não vira nada e depois não dá a falta aí ó valeu que levar outro gol puta que pariu que bosta velho nossa senhora cara meu Deus meu Deus do céu deu tudo errado na partida olha o jeito que surge o jogador da Holanda ali 2x0 pra Holanda aí ó ninguém no cara velho ninguém lamentável pelo amor de Deus nem o goleiro sai na bola olha tá aí a Holanda começa a perna de 2x0 vai ser sufoco hein galera vai ser sufoco deu tudo errado pra Holanda pra Croácia 2x0 ai ai vamos lá né deixa eu dar uma olhada deixa eu dar uma olhada como é que foi ali ó nota 7 pro Snyder nota 7 pro Struttman deixa eu ver como é que ficou aí a pontuação do grupo é galera desafio impossível o bicho pega hein nós vamos ter que ganhar da Suécia e do Uruguai agora próximo episódio galera amanhã não percam vai ser tranquilo né vai ser vai ser um um vídeo bem 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 de boa pra assistir é isso aí galera espero que vocês tenham curtido aí vamos que vamos dificuldade faz parte e não pode faltar né galera quando tudo é muito fácil fica uma merda e vamos lá muito obrigado pra todo mundo valeu galera um abração vida longa o footrock valeu fui